Outras atividades também ocorrem hoje aqui no Senado. Vamos conferir a programação? Às nove horas, na Comissão de Direitos Humanos, vão ser apresentados trabalhos sobre avaliação biopsicossocial. Participam diversos representantes que trabalham com a temática do direito das pessoas com deficiência. E às dez e meia, na Comissão de Assuntos Sociais, vai ser realizada uma audiência pública sobre a prescrição indiscriminada de medicação para tratamento do TDAH. Às duas da tarde, sessão não deliberativa do Plenário do Senado. Senadores fazem discursos e comunicações.